Então vamos passar agora para o nível 5, a gente já passou pelo nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, você já está com tudo certinho e vamos agora para o nível 5. O que é o nível 5? O nível 5 é basicamente se você tiver alguma certidão, alguma certidão específica de alguma classe, algum ente de classe, até assim que eles colocam lá no nível 5. Por exemplo, vamos supor que você tem uma empresa que trabalha com serviços e você tem lá a certificação ISO 9001, você pode fazer o upload dessa certificação aqui porque ela vai ser utilizada em todos os seus pregões. Então você economiza tempo e é uma forma do órgão fazer essa validação. Basicamente são coisas muito específicas do seu negócio, são basicamente muito específicas do nicho que você atua. Por exemplo, uma ISO, se você trabalha com um papel, um FSC, alguma coisa muito específica. Você não precisa se preocupar em colocar, por exemplo, atestado de capacidade técnica aqui. Por quê? Os atestados são pedidos contratos a contratos. Então aqui basicamente só se for alguma coisa muito específica do seu negócio e você, na minha opinião, não precisa se preocupar tanto. Se você não tem nada específico, você vai fazer que nem eu, deixa esse nível como pendente que não vai dar problema nenhum para você. Então nós já estamos com o nível 1, 2, 3 e 4 preenchidos. Vamos olhar aqui o nível 5, que é o nível da qualificação técnica. Mais uma vez eu estou fazendo o cadastro aqui com o meu CPF, por isso que eu tenho que preencher toda vez o CNPJ da minha empresa. Então vamos lá. Estou aqui com a inclusão da minha qualificação técnica e aqui eu já tenho se é uma entidade de classe ou se é uma certificadora. O que eu vou preencher aqui? A entidade, eu vou colocar exatamente o que é, se é uma ISO, se é alguma coisa específica do meu negócio, às vezes se for um CRE, se for alguma coisa assim. E eu vou fazer, colocar a data de validade e vou fazer o upload desse documento. Como você pode ver aqui na Jair, eu não tenho nada aqui. Por quê? Porque eu não tenho nenhum cadastro, nenhuma certificação de entidade de classe ou de nenhuma certificadora, nenhuma certificação técnica. Às vezes você tem uma empresa de engenharia, você tem alguma coisa muito técnica ali de obra, você já pode fazer aqui o seu upload. E por que você faz isso? Mais uma vez, lembra? É sempre bom, é sempre importante você lembrar disso. O órgão, o gestor, ele vai ter acesso ao seu SICAF na hora que ele consultar a sua empresa. Ele já pode olhar aqui, ah, a empresa X aqui já está com a entidade de classe aqui preenchida. Ele já está aqui com essa certificação técnica preenchida, já está validada, pronto. É muito mais para você ganhar velocidade, agilizar o seu processo e também olhar lá o lado do órgão público. Então, Rodolfo, eu preciso colocar os meus atestados aqui? Não, tanto que aqui eu não tenho nada preenchido. Rodolfo, eu tenho uma ISO, a minha empresa tem uma ISO, ela tem uma certificação específica. Beleza, faça o upload dessa certificação aqui. Então esse é o nível 5 do SICAF, é um nível que você, a não ser que você tenha alguma documentação da sua classe, alguma certificação muito específica, você vai fazer o upload. Se você não tiver, tiver um atestado, como um atestado normal, vamos colocar assim, você não precisa fazer nenhum tipo de preenchimento, porque o atestado vai ser solicitado pregão a pregão.